Vocês acham que eu fiquei triste quando eu me separei? Vocês acham que eu deixei de chupar uma xoxota quando eu separei? Vocês acham que eu deixei de comer um cozinho quando eu me separei? Sabe o que eu fiz? Fiz uma música! É! Tô peladão, peladão daquele jeito, peladão! Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Sente a potência do pão penetrando, ela sente a potência da pica saindo Ela sente a potência do pão penetrando, ela sente a potência da pica saindo Sente a potência do pão penetrando, ela sente a potência da pica saindo Eu sei que tu quer mulher, tá com disposição Só que as ameus que tá de peça, os menor que tá trajadão Vem no pau de ladrão, vem no pau de ladrão Que isso meu irmão? Vem no pau de ladrão, vem no pau de ladrão... Neguim que te darum a pressão Vem no pau de ladrão, vem no pau... Tava eu essa semana, com meu Fusquinha 78, maior gatona do lado Entrei no hotel, tava cantando aquela música DJ Felipe né? Fazendo o barulho da merda É o DJ Max, tá ligado? É, tô peladão, peladão daquele jeito, peladão Então vem de boca pra piranha, vem de boca pra piranha Então vem de boca pra piranha, vem de boca pra piranha Então vem de boca pra piranha, vem de boca pra piranha Sente a potência do pom penetrando, ela sente a potência da pica saindo Ela sente a potência da pom penetrando, ela sente a potência da pica saindo Eu sei que tu quer mulher, tá com disposição Só que as ameok vem de pé, ... Os menor que tá trajadão Vem no pau de ladrão vêm no pau de ladrão vêm no pau de ladrão que isso, meu irmão?! Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Vem no pau Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Ninguém quer te dar uma pressão Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Vem no pau Vem no pau de ladrão Vem no pau DJ Felipe né? Fazendo um barulho da neta Aê? É o DJ Max tá ligado?